É gente, hoje vai ser um vídeo muito, muito, muito especial E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo longo nesse canal Eu sou Davi Aguiar Ixi, a adicção já começou no meio do vídeo Mas enfim, eu sou Davi Aguiar pra quem não me conhece E hoje eu estou aqui gente pra gravar um vídeo muito especial e muito legal Porque gente, eu já tava pra gravar esse vídeo um tempão Mas eu só tava esperando o negócio, né A surpresa do vídeo chegar Que no caso, enfim gente, eu vou contar Mas antes, já deixa o seu like, se inscreve no canal Ativa o sininho pra você sempre receber no canal Ixi, gente, o que que tá acontecendo comigo hoje? Enfim, ativa o sininho pra você sempre receber a notificação dos meus vídeos Que vai sair pelo dia aí, né Shorts, YouTube Shorts, mas enfim Vídeo longo, né, eu tentei um pouco e não posto vídeo longo Acho que foi a última vez, 4 meses atrás Preciso voltar, mas é que eu tava ocupado esses tempos aí Mentira, gente, minha cara nem queima, né Mas é porque eu não sei também porque eu não tava postando vídeo longo Mas enfim, vamos começar, gente Como vocês viram pelo título do vídeo Sim, minha placa de 100 mil inscritos chegou Ai gente, eu tô muito feliz Sério, que eu tava esperando pra chegar Porque quando eu recebi a notificação eu falei assim Cara, não é possível que minha placa vai chegar Não é possível Mas antes eu pesquisei, tá Aí eu vi um vídeo de um cara falando que ninguém mais ia receber a placa Falei assim, não é possível Que agora que eu for receber minha placa Que eu cheguei a 100 mil, eu não vou receber minha placa Não é possível Mas aí depois eu recebi uma mensagem do querido YouTube Falando que ia me virar a placa, enfim E é isso, gente Então vamos começar logo que já tá enrolando, né Enfim, gente, agora eu vou fazer o unboxing, né Ai, eu sempre saí vendo esse negócio de unboxing Meu Deus, gente, juro, ó E é do YouTube mesmo, ó YouTube Minha placa tá aqui Ih, não, eu vou mostrar essa parte Porque tem informações aqui, né Aonde eu moro, né Então vamos tirar isso aqui do vídeo E antes que apareça Pronto, tirei Agora eu vou pegar a fa... Olha só, isso aqui, né Pra... Não, então isso aqui é só pra abrir a caixa que você me enviou Tá, então Não me coisa, não Olá, gente Já tô muito em rolação Vou abaixar aqui um pouquinho Pra vocês, né Enfim Ai, gente, essa caixa é tão bonita Tô até com dó de... Sabe, cortar Gente, eu juro Eu tô muito feliz Porque eu tava esperando que ia chegar Tá, mas... Gente, eu acho que eu... Eu cortei errado já Enfim Ai, gente, vai abrir Peraí Pra você só tirar o durex Agora, gente Vocês vão abrir junto comigo Um Dois Três E... Trulhei Olha, tem mais suspense Que legal Ai, agora É agora, gente Um, dois, três E... A minha boca Tá vinha Gente, juro Pra mim, ela era muito melhor Olha aqui, ó Ai, nossa Negócio caiu Enfim Eu vou tirar aqui Eu receitei essa cartazinha aqui Olha Ai, gente Que fofinho Olha Você se lembra do seu primeiro inscrito De centésimos De milésimos inscritos? Provavelmente sim E pode ter certeza Que você vai se lembrar Do inscrito número 100 mil Seus fãs Podem ter encontrado você Enquanto faziam uma pesquisa No YouTube Ou ouvido algum amigo Falar sobre você O seu conteúdo Foi recomendado para eles Não importa como chegaram O seu canal Os fãs ficaram Os números aumentaram Por causa da sua narrativa Incrível E da animação do público Em fazer parte da sua Como é que eles sabem Que eu faço vídeo de comédia, gente? Mas enfim É... Estamos felizes Em ver o seu desenvolvimento Da sua comunidade Temos orgulho De pregentear você Com o prêmio prata Para criadores Como reconhecimento Para alcançar A incrível marca De 100 mil inscritos Parabéns Sabemos que você tem Muitas lutas e troças Para compartilhar com a comunidade Também sabemos que seus fãs Estão ansiosos Para interagir com você E se divertir Ainda mais Como sabemos Sua dedicação E atividade Continue criando Continue aproximando As pessoas Mal podemos esperar Para ver o que você fará E estamos aqui Para apoiar você Nessa jornada E quem sabe Quando você chegar Ao milésimo Milionésimo Inscrito Acho que é um milhão Não sei, gente Eu não sou de exatos Não sou boa em matemática Mas eu acho que é isso mesmo Talvez a gente Viu uma mensagem Para você perguntando Você se lembra Do seu primeiro número Eu sei Não sei Atenciosamente Não sei De quem é esse nome Porque parece Maleta de um médico Nem parece Que é maleta normal Mas enfim Susan York Seu YouTube Ai, gente Que fofinho Agora Esse negócio aqui também, né Agora, gente Olha a placa Gente, eu não estou nem acreditando Meu Deus Ela é muito linda Eu consigo viver no reflexo Olha isso Meu Deus, gente Presente to Davia Guiar Aqui, ó Agora vocês conseguem Enxergar melhor Eu acho Eu acho É, dá pra enxergar Davia Guiar For present 100 mil inscritos YouTube Gente, juro Eu vou colar Eu vou colocar ali, ó Vou colocar ali Vai ficar lindo Ou não Também Porque ali a palha Está feia Mas enfim Ai, aqui tem outras Coisinhas também Ó Está tudo em inglês Tá, meu amor Não sou bilíngue Né Enfim Só que eu não sei o que é Vamos abrir também Porque eu sou curioso O que é isso, gente É uma cola? Enfim Gente, eu amei essa caixa Ela é muito linda Mas, gente Juro 100 mil inscritos Eu consigo minha placa E, juro pra mim Ela era muito menor Mas, tipo assim Ó, o negócio Do YouTube bem feito Você consegue Olha, vocês conseguem ver vocês, gente Vocês estão aqui, ó Meu Deus Olha a ilusão Olha isso Cada vez que eu vou chegar Mais perto Parece que você, ó Vai Meu Deus, gente Mas, juro Ela é muito linda Agora eu vou ter Todo cuidado do mundo, gente Porque isso aqui é vidro, né Enfim, gente Juro Tudo isso Graças a vocês, ó Tira a print E me marca no Instagram, tá? Que eu vou deixar aqui Meu Instagram aparecendo Pra vocês No TikTok também Se você não me seguir lá Porque a gente está quase chegando Achando em um ataque agora Que a gente está quase chegando A 900k E depois é 1 milhão E no Instagram Me ajuda a bater 20k agora Porque a gente chegou Em 10k Uhul E no YouTube Me ajuda a chegar a 200 mil E depois 1 milhão Pra me receber também Minha placa de 1 milhão E fazer o inbox aqui com vocês Gente, eu estou muito animada Eu não consigo nem falar Devagar Vocês estão percebendo, né? Mas, enfim Ah! Estou muito feliz, juro Enfim Depois eu quase morri aqui Mas Agora, gente Deixa eu conversar com vocês Sobre um negócio Eu queria muito Muito, muito Agradecer vocês Porque sem vocês Isso não seria possível Você acha mesmo Que se eu não fosse vocês Eu ia ganhar essa placa? Pensei que tinha alguém me ouvindo, né? Porque Gente, eu fico alegre Ah, enfim Isso não é o grito agora Mas vamos aqui, é Enfim Sem vocês Eu não teria conseguido Essa placa aqui De 100 mil, né? Inscritos Não teria conseguido E eu só tenho a agradecer Gente, por eu estar Conseguindo, né? Crescer no YouTube Tanto no YouTube Quanto no Instagram Quanto no TikTok, né? Que é a minha rede Com mais seguidores Que é o TikTok Tenho quase 860k, né? Em breve vou bater 900k Se Deus quiser Mas, enfim Eu só tenho a agradecer Vocês, gente Por essa placa Porque sem vocês Isso não seria possível, tá? Eu nunca pensei Que eu teria uma placa De 100 mil inscritos Porque eu ficava vendo Esse vídeo no YouTube Assim, de 100 mil inscritos De placa Eu ficava assim Gente, eu nunca vou conseguir, né? Uma placa dessa Eu só ficava vendo Pelo YouTube mesmo Mas não De outras pessoas, no caso, né? Mas não minha Mas, tipo Agora eu tenho Uma placa de 100 mil Agora eu tenho Uma placa de 100 mil E isso é muito Significante pra mim E muito incrível Porque, tipo Eu sei que por trás dessa tela São pessoas me vendo Pessoas que me acompanham Pessoas que gostaram Do meu conteúdo Do shorts Tá? Eu vou tentar Produzir conteúdos Mais longos Mas é porque a gente Dá um pouco de trabalho Sabe? Assim De pensar em ideias Mas eu vou Eu vou começar a trazer Tá? Vídeos longos É... Mas é isso, gente Juro Muito obrigado Olha Eu vou mostrar de novo, gente Porque agora Porque é agora Enfim, gente Muito obrigado Esse unboxing foi bem rapidinho Vai ser bem rapidinho Esse vídeo curto, né? Porque é Abrindo a placa de 100 mil, né? Tipo E ela é muito linda Juro Muito linda Juro, gente Davi Aguiar Nunca pensei que eu teria, gente Juro Olha aqui atrás também Tem pra você colocar Pendurar, né? No caso Mas enfim, gente Ai Ai, eu não consigo nem chorar De tão animado que eu tô Mas enfim Eu vou guardar essa carta aqui Com muito É... Né? Enfim Isso aqui também Que tá em inglês Como já disse Eu sou bem lindo Pra ver Eu não sei Talvez eu traduzo depois A caixa eu vou guardar muito Porque eu gostei muito Dessa caixa também E é... Vai ficar de valor, né, gente? Pra minha caixa E a placa Que é o mais importante, gente É isso, gente É... Esse foi o unboxing Da minha placa de 100 mil Abrindo Gente, juro Quando chegou Eu já queria só abrir Mas eu falei assim Não Eu vou gravar o vídeo E é isso Aqui gravei E provavelmente Gente, eu tô gravando No mesmo dia que chegou, tá? No mesmo dia que chegou Eu tô gravando E é isso, gente É isso Eu espero muito Que vocês continuem me acompanhando Porque eu vou Continuar postando Vários vídeos Vários shorts Porque é o que eu gosto de fazer Vídeos curtos Vídeos de comédia E é isso, gente É... Eu nunca pensei E vou falar de novo Vou repetir de novo mesmo Porque eu nunca pensei mesmo Que eu teria isso Tanto no TikTok Quanto no Instagram Quanto no YouTube Juro Nunca pensei Nunca pensei, gente Juro Mas é isso, gente Muito obrigada por tudo Eu amo muito vocês Nossa, tô parecendo um louco, né? Mas enfim É isso, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Agora no final Dei mais uma conversada com vocês Pra vocês Saberem que eu gosto muito de vocês Como cada um de vocês E é isso, gente É isso, gente É isso, entendeu? Não tô conseguindo me despedir Mas enfim É isso, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Tá? Não esquece de me seguir Lá no TikTok Se você não me segue E no Instagram também Pra gente bater 20k E... Se você não for inscrito Se inscreve nesse canal Porque a gente tá quase chegando a 200 mil inscritos Muito inscritos Dá pra conferir em 300, 400, 500, 600, 600 Depois 1 milhão É isso, gente Eu tô muito eufórica agora É... Isso foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado É isso Um beijo E até o próximo vídeo longo Mas... Ai...